Bem-vindos ao Tamanho Familiar, o novo podcast sobre as alegrias e desafios vividos nas famílias grandes. O nosso convidado de hoje é o Miguel Arrobas. Nasceu em Alvalade há 48 anos, casado e pai de 7 filhos. A advogada de formação é na política que tem permanecido, desempenhando funções em áreas de ação social, educação e desporto, tendo ainda estado como deputado na Assembleia da República na 14ª Legislatura. Para além disso, é atleta olímpico de natação, tendo-se dedicado nos últimos 20 anos a ultramaratonas aquáticas em várias partes do mundo. Regressa sempre ao seu porto seguro, a sua família, onde faz questão de ser um pai e marido presente. Bem-vindo, Miguel. Olá, obrigado. Muito obrigado, Catarina. Obrigado pelo convite, por estar aqui. A falar de família, que é tão bom. Pois é. Vamos então começar pelo princípio. Onde é que passaste a tua infância? Bom, eu nasci em Alvalade, como bem dito aí nessa introdução, mas os meus pais moravam em São João de Estoril, portanto passei a infância, uma parte da infância em São João de Estoril. Depois acabámos por viver para Passos de Arcos, onde tenho aí sim muito mais memórias, porque foi ali a altura da escola, do princípio da escola, até ao quinto ano estive aí. E depois voltámos outra vez para São João de Estoril, num espaço engraçado que ainda hoje olho e vou lá muito. E tanto em Passos de Arcos como em São João de Estoril, na altura era muito mais descampado. E hoje em dia, quando lá vou, eu disse, não foi nada aqui que eu vivi. Porque já há muito mais evolução desde há trinta e tal anos atrás. E por isso foi aí sempre na brincadeira. Hoje em dia é engraçado que eu olho e de facto as crianças pouco brincam na rua, mas nós fazíamos tudo na rua. As nossas saídas à noite, por exemplo em Passos de Arcos, era para ir jogar futebol no parque ali embaixo. E por isso foi sempre assim muito bem passado. E depois, claro, desde um ano e meio que eu estou dentro de água, nas piscinas. E portanto, tudo isso e também muita água sempre à mistura, não é? As primeiras braçadas ali na Azarujinha, eu não posso? Sim. Aliás, aí foi mais as minhas primeiras surfadas. O pouco que fiz. Porque eu, enfim, comecei numa piscina pequenina que havia ali em Cascais e eu creio que já não há, mas do grande Zeca Borja, que foi um grande desportista e um grande treinador. Depois fui para a escola náutica, onde funcionava uma, enfim, um segundo clube do Sporting Clube de Portugal. E portanto, eu, como vivi em Passos de Arcos, treinava ali e quem treinava ali fomos juntos com as equipas do Sporting. Portanto, foi o primeiro clube que eu comecei a competir foi no Sporting. Depois voltei para os Fostos Turils, a Associação dos Bombeiros de Estoril. E depois, muito mais tarde, para chegar ao Olímpico no Sportalgésia e da Fundo. Portanto, foi sempre nesta linha. Muito bem. E vocês são três irmãos, não é? Nós somos três irmãos. Eu sou mais velho e depois tenho uma irmã no meio e um irmão no fim. E pronto, depois acabo de casar também com a minha mulher com a mesma estrutura e a mesma organização. Boa. E como é que se conheceram? Bom, isso é complicado e quando ela ouvir este podcast vai achar piada, porque eu conhecia em 95, quando fomos ouvir com um grupo de amigos ligados à paróquia ali dos salesianos do Estoril, onde cantávamos e que foi giro porque fomos a uma conferência de planeamento familiar. E nós tínhamos, portanto, isto em 95, eu tinha 20, 21 anos, não era nada do que se passava na nossa cabeça. Mas pelo menos em familiar eu fui com a namorada que tinha na altura e quem foram os palestrantes foram os meus atuais sogros. E que falavam que tinham três filhos e assim, sabe, que a filha do meio, a rapariga, estava a estudar fora e eu na altura disse, ah, e eu estava a estudar na Escócia e eu disse sempre tive um fascínio também pela Escócia e disse, ah, que Escócia, deve ser fantástica e tal, e ela chegou no fim dessa conferência, chegou e eu lembro-me de ir falar com ela e dizer, ah, na Escócia, mas como é que é a Escócia, giro, não é giro, o que é tal, foi a única coisa que aconteceu. E mais tarde, só em 99, já solteiro também na altura, conheço a Mariana em Sintra, no sítio ainda hoje, onde ainda hoje vivemos, muito perto do sítio onde nos conhecemos e foi muito giro porque ela disse, mas eu sou a Mariana, eu disse, eu sei. Ah, sabes, sim, eu já te conheço pelo menos desde 95. Ah, é, e pronto, e começou aí todo o encontro de datas, mas ela não se lembra desse encontro em 95, mas sabe que esteve cá e que esteve cá e que se lembra de ir a alguma coisa com os pais dela, mas pouco mais. Portanto, nunca mais se largaram a partir daí. Exatamente, portanto, vamos fazer agora 21 anos. E que influência que a família de origem teve na família que construíste? Bom, nós somos aquilo que, enfim, aquilo que fomos também, não é? E eu digo sempre que fui uma criança de feliz, com a família que tinha, mais pequena, obviamente, os três, mas que os meus pais sempre foram bastante presentes, sempre nos educaram com valores e sempre numa de aproveitar o dia, estarmos no dia-a-dia, estarmos o mais possível juntos, a minha mãe é de formação em enfermeira, mas a partir do momento em que tem os três filhos dedica-se à casa e à família, o meu pai que hoje em dia, que hoje em dia já está há muitos anos, mas que já está quase reformado, ou seja, está reformado, mas vai fazendo algumas coisas, mas que é doutorado em psicologia, é psicoterapeuta, mas na altura, nos princípios, era delegado de propaganda médica. Isso é super útil. E, portanto, eu ia com ele para o Lentejo, lembram-me que ia com ele para o Lentejo e depois quando ele tinha um escritório, um consultório de psicoterapia ali na Avenida Liberdade, eu ia com ele também muitas vezes. e é engraçado que eu ia a correr ao lado dele, ele ia a andar rápido, tinha que chegar a determinadas horas e eu ia atrás dele, pronto, e lá passava uma hora ou duas a fazer trabalho de casa ou qualquer coisa, porque é que eu ia para lá, já não sei, mas fazia-me também muita essa companhia e, portanto, foram pais muito presentes, muito alegres, muito ligados também, sempre nas férias íamos, íamos ter muito contacto com a natureza, era sempre uma coisa, íamos para Andorra no verão, quando toda a gente ia para a praia, nós íamos lá andou o rapaz montanhas no verão, passávamos 15 dias lá e que era espetacular, tínhamos imensa água com aquelas cascatas fantásticas, íamos ver um bocadinho de neve, foi a primeira vez que vimos neve, portanto, foi uma infância também, de facto, muito feliz e é isso também muito que eu tento me curtir também na família que tenho hoje em dia, de estar presente, ser um pai presente o mais possível, ser um pai brincalhão e ser um pai que em tudo o que faz, em todas as conversas, e agora falo eu e a minha mulher, claro, a Mariana, mas em tudo o que fazemos, ser aprendizagem, ser mais uma oportunidade para podermos ensinar mais alguma coisa. Muito bem. E o meu pai, como é devorador de livros, sempre também nos incutiu a esta coisa de, nós não lemos tanto como ele, nem pensar, mas desta curiosidade sempre do aprender, de saber mais e, portanto, isso é, no fundo, somos aquilo que também já os nossos pais nos ensinaram. Estava a dizer que era muito útil essas duas profissões, porque realmente quem é que são os pais que não têm de fazer? De enfermeiros e de psicoterapeutas os filhos, não é? Exatamente. Portanto, eles realmente devem ter sido um modelo. Sim, exatamente. Portanto, foram ótimos. O meu pai sempre muito nesta de conversar. Sim. De apelar a que nós tivéssemos tempo para conversar com os pais. Acho que não havia assunto nenhum que nós não pudéssemos falar. Isso passou também, não é? Obviamente, há sempre a vergonha, não queremos contar determinadas coisas, que se calhar contamos aos amigos ou algo. Sim. Mas havia sempre, mas sempre fomos muito ensinados, educados, ou foi-nos sempre dada oportunidade para falarmos. Qual fosse, se estivéssemos alegres ou se estivéssemos tristes. Se estivéssemos preocupados com alguma coisa, sabíamos que tínhamos ali também um Porto seguro, alguém que nos ouvia, que tinha tempo a nos ouvir e que nos ia ajudar na sua experiência a ultrapassarmos, seja o que fosse, a fase da nossa vida que estávamos naquele momento. E, portanto, é isso que nós também temos, não é? E que fazem também com os vossos filhos. Claro que sim. Vocês têm sete, portanto, têm muita conversa. Sim, temos que estar sempre a conversar, porque se ora não é com um, é com outro. E, portanto, termos sempre esse tempo possível. Que eu acho que é a oportunidade que eles têm para nos dizer a preocupação que têm. O que é que lhes vai na alma, não é? Alguma coisa que correu menos bem. Como é que correu a escola. Às vezes é começando por aí também que depois conseguimos tirar outras coisas. Outras coisas. Como é que surgiu esta ideia de terem sete filhos? Ou seja, foi planeado ou foi acontecendo? Bom, eu... Certeza que é uma pergunta que fazem muito, não é? Eu vi a risco de sucesso que não era planeado. Mas vamos por partes. Começou logo por... Primeiro, éramos nós, tanto eu como a minha mulher, somos três, não é? E, portanto, a questão de termos um filho estava um bocado fora de questão, que era filho único. Dois filhos era aquela coisa do casalinho. Fossem dois rapazes ou duas raparigas, ou um rapaz ou uma rapariga. Eram os dois, pronto. Três era igual a nós. Portanto, não estávamos a imovar nada em relação àquilo que foi feito pelos nossos pais. Portanto, a nossa ideia era pelo menos quatro. Acho que quatro era assim um número já a giro. É o que a minha Mariana diz sempre, diz... Não, quatro já se consegue fazer um jogo de cartas. E, portanto, fomos para aí. Mas quem tem quatro tem cinco, tem seis... E pronto, e chegámos aos sete. Os outros foram os bombons. Aos sete. E é engraçado que, sim, foram acrescentando. E hoje em dia olhamos e uma das coisas que dizemos é assim... Se eu olhar para o quinto, para o sexto, para o sétimo, que não eram aqueles que estavam nos primeiros planos. O primeiro plano era, pelo menos, ultrapassarmos os nossos pais. Era a base. Aconteceram. Hoje em dia olhamos e dizemos... Conseguiríamos nós viver sem o Pedro. Tal e qual? Que é o quinto. Sem o Francisco. Sem a Trezinha. Nem pensar. Nem faria sentido. Portanto, eles tinham que fazer parte disto. E um dos nossos filhos um dia, não sei se foi o Francisco... Eu creio que foi o Francisco ou a Treza... Que diziam que se lembram que na barriga da mãe ainda havia a Trezinha. Portanto, não foi a Trezinha, foi o Francisco ou o Pedro. Que diziam, não, mas eu lembro-me de estar... E eu sabia que não era o último, porque quando eu lá estava ainda vi que havia lá a Trezinha. Boa, boa. São coisas que, enfim... E, portanto, esta construção da família num tempo em que a família... Enfim, são famílias pequenas. São famílias, muitas vezes, filho único. Dois filhos. Enfim, as famílias numerosas hoje em dia são consideradas com três filhos. Portanto, as estruturas são diferentes e, por isso, há que desmistificar também uma série de coisas. Abedicando uma série de coisas, mas é possível, de facto, ter sete. E ter tempo para esses sete. Para esses sete. Cada um em seu tempo. Ou os sete. A oportunidade de termos jantares e refeições em família é importantíssima. Qual é a observação mais frequente que ouves quando dizes que tens sete filhos? Em pessoas assim, estranhas. Primeiro é logo uma coisa. Vocês são ricos. Ah, é? É, somos logo ricos. E eu apetece-me dizer, pá, mas já não éramos ricos. E depois, a partir do momento em que temos sete filhos, menos ricos somos. Somos ricos em imensas coisas, mas em termos monetários, que é o que interessa às pessoas todas, de facto, não é por aí. Porque mesmo que fôssemos ricos, cada filho traz um encargo. E, portanto, tudo aí seria sempre a diminuir e não a somar. E depois é, obviamente, vamos comprar-vos uma televisão. E outra coisa que é, de facto, assim, é, se eu, a pessoa com quem estou a falar, se me diz, eu tenho um ou dois. E já não aguento. E já não sei o que é que hei de fazer, nem imagino sete. Mas eu costumo responder, é porque só tenho um ou dois. Exatamente. Porque a organização também, ou seja, a grande questão de termos os sete é termos esse tempo para cada um deles. Não os deixarmos completamente, assim, perdidos. E haver uma organização de forma a que todos eles façam, pelo menos as coisas que gostam. E que sejam acompanhados também nos estudos e nas escolas e tudo isso. E isso é uma questão de organização. E isso aprende-se também. Obviamente que com a nossa filha mais velha, a Leonor, enfim, ela teve os mimos todos. E nós nunca fomos de comprar cá os esterilizadores de vibro. Mas tínhamos cuidado de passar por água quente, ou de pôr um bocadinho numa cafeteira a ferver a água, pôr a chucha que caiu no chão. A partir do momento, dessa altura, começa-se a diminuir. Em que viram que ela sobrevivia, não é? Sobrevivia. Se não, só pusesse a chucha na boca. Sim, mas ela está aqui a gatinhar e lambo o chão. Ora, não faz sentido estarmos com estes problemas. Portanto, a partir do momento em que a organização que tínhamos com a Leonor, cada vez foi sendo menor. Porquê? Porque largamos. Pensamos, isto não é importante. Não é aqui que temos que pôr o foco, não é? E por isso, coitada, eu nem digo isso. Acho que foi ao Pedro, ao Francisco, à Tereza. Enfim, mas já com os outros, o Vasco ou a Marta, também começou a ser assim. Já tem muito menos atenção nessas pequenas coisas que, como um filho, achamos que são coisas enormes. Sim. E passando isto para uma coisa, uma vertente da organização, de facto, quem tem um filho e que foca naquele objetivo, naquele filho, tudo, tudo é difícil. Porque é tudo virado para aquele filho. Quando, a partir do momento, tem que se dividir, tudo passa a ser muito mais ligeiro. Mais relativo. Muito mais relativo. Sim. Por isso, nós fomos sempre com esta filosofia. E pronto, e temos dado este testemunho, não é? Não queremos que todos tenham sete filhos, ou cinco, ou quatro, ou o que for. Mas que investam na família. Tenham e investam também nesse. E nós dizemos sempre que o maior presente que se pode dar a um filho é um irmão. Verdade. E pronto, e é verdade. Alguém com quem brincarem é fundamental. Quais é que achas que são os maiores desafios em ter uma família grande? Eu acho que, acima de tudo, é percebermos cada um deles. São todos filhos do mesmo pai, da mesma mãe, os mesmos géneros, os mesmos valores, o mesmo tempo, dedicação, está lá, mas são todos diferentes. Tanto de ver cada um como um ser individual, não é? Exatamente, porque obviamente que olhamos para, ou enfim, quem está de fora, olha e diz, isto é claramente chapa quadro, não é? Olhando para eles, vê-se claramente, são todos irmãos. Mas se fisicamente podem ser reconhecidos dessa maneira, são todos iguais, ou parecidos, depois cada um tem a sua maneira de ser. E são tão diferentes, tão diferentes, que é preciso olharmos para cada um deles e entendermos cada um deles, e também olharmos para cada um da maneira como eles são. Exato. Sendo que depois somos todos família, não é? Ou seja, eu digo sempre, quando dizem, ah, o meu brinquedo, não, aqui não há o meu brinquedo. Claro que os pais já não brincam com esse brinquedo, e os meus irmãos mais velhos já não brincam, assim, mas aqui não há nada meu, teu, dele. É tudo nosso. Pois está, é para aquele, para aquele ou para aquele. E isso é o grande desafio, é sentir-nos como família, como família una que somos, mas na individualidade de cada um. E, portanto, isso é o que me fascina, de facto. Porque eu consigo ver em cada um deles uma particularidade, uma diferença, uma coisa boa, uma coisa menos boa, para trabalharmos, para melhorarmos, mas cada um é um ser totalmente diferente do outro. E, sendo diferentes, também terão feito os diferentes e também se chateiam, não é? Claro que sim. Como é que gerem os conflitos de irmãos? Que não se pense nunca, lá está, que a família é uma coisa que é um espaço ali de paz, em que nada acontece e que é tudo espetacular e às mil maravilhas. Claro que não. Nós não somos de gritar com eles. Mas, de vez em quando, há uma coisa que, à altura, dizem bolas, não é? Nós, todos eles, embirram, mas nós incentivamos a que, a duas coisas. Uma, ganharam alguma coisa com isso? Estão os dois a chorar? Estão os dois tristes? Ou o que for? Ou os três? Ou o que for? Não ganharam nada com isso. É normal embirrarem, é normal, inclusivamente, principalmente com os rapazes, lutarem. Há lutas? É importantíssimo, também. As pessoas dizem, ah, que horror agora, estão a lutar. Deixem-os lutar. Também aprendem imenso com isso. Mas, acima de tudo, que aprendam, também, depois, a fazer as pazes. E reconhecerem-se, também, como irmãos e como membros de uma família que, se todos embirrarmos, a todo momento, começando pelo pai e pela mãe, isto é um caos. E tens, assim, uns pares que se picam mais porque têm o efeito muito diferente? Ou, no geral, não há, assim, uma moda? Sim, não, tenho ali o Pedro e o Francisco, que é o quinto e o sexto, embirram um bocadinho mais. Sim, embirram. Lá está, são dois rapazes do reggae. E resolvem tudo ali, não é? Gostam de brincar, gostam de resolver ali as coisas e pronto, e lá embirram. Mas, pronto, é uma coisa que passa e todos, passado um bocadinho, estão irmãos, amigos, como danos. Mas, são todos eles muito diferentes. A Leonor tem, é muito, vamos, de aventura, de ir, de explorar, vai estudar para a China a certa altura, depois da China sai para os Estados Unidos. Está fora agora, não é? Está fora na Universidade dos Estados Unidos. O Miguel é uma paz de alma. O Miguel é uma pessoa que está sempre bem com tudo. Jogador de reggae também, muito focado, com muita responsabilidade. E eu digo, nós damos sempre o exemplo que, a partir do momento, é que eles puderam também ser uma ajuda, como babysitters. E, a certa altura, tinham que mudar fraldas aos irmãos mais novos. A Leonor, que é uma rapariga, nós achávamos, não, a Leonor é que tem jeito. A Leonor era, como é que eu vou desenrascar desta situação. Tudo aquilo era um bocado quebra-cabeças e gritava, traga uma fralda e isto e aquilo. O Miguel resolvia, dobrava a fralda, limpava, e se eles estivessem sujos até aos cabelos, punha na banheira, dava uma banhoca, punha-os cá fora. O Vasco é o nosso mais tradicionalista. O Vasco gosta de fado, o Vasco gosta de conversas. É uma das pessoas que nós não damos um jantar em casa, ou almoço, sem que os outros todos estão a ver a televisão, ou estão a fazer outra coisa qualquer, ou a jogar algum jogo. O Vasco está ao nosso lado, sentado a ouvir as conversas. Depois temos a Marta, que é também um doce. Está sempre, é muito responsável, muito querida e muito beijinho. Está sempre, vem nos dar muitos beijinhos e tal. Depois é o Pedro, que é, dizia sempre, eu sou mais lindo. Porque, enfim, é o único, tem uns olhos assim, eu tenho olhos azuis, mas não consegui ter nenhum filho com olhos azuis. E ele é o que está mais próximo, tem assim uns olhos esverdeados e tal. E dizia, e por isso também está sempre bem disposto, joga rave ali agarrido também, corrido. É o ótimo capitão de equipa, que puxa pelos outros e tudo. E depois é o Francisco, que é o Francisco engraçado, porque o Francisco nunca teve problemas, obviamente, mas a Mariana, na gravidez, ele apanhou o citomegalovírus, que é uma, enfim, em termos médicos, é um vírus que pode provocar uma série de coisas. Ou nada. E, portanto, foi aquela gravidez que tivemos mais assustados, mais preocupados. A coisa resolveu-se. E, de facto, é o mais reguila, a mais traquina. E é muito magrinho, está sempre a mexer-se para todo lado e mais algum. Mas diz-te, eu também quero fazer dieta. Não tem nada que fazer dieta, pronto. E no meio disto tudo, depois é que aparece a Terezinha, que é a mais nova, é a que tem mais distância de idade dentro do antecedente. Qual é a distância? Faz três anos e meio. Todos os outros tinham o máximo dois anos e pouco. A Tereza tem três anos e meio de diferença. Portanto, foi mesmo o vosso bombom, não é? Exatamente, exatamente. E é a que arrasta aquela malta toda. Sim. É engraçado ver, porque, de facto, já tem seis atrás, já aprendeu tudo. Exato. Já sabe tudo, já sabe o que é que, se não for para ali, vai ser prejudicada. E, portanto, é uma ótima conversadora, porque fala, 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 fala. E, portanto, é um tempo também otimamente bem passado. Todos eles gostam de conversar e vêm-nos falar. Vêm-nos contar o que é que foi o dia, o que é que aconteceu. Vocês como é que chegam a cada um? Têm, assim, um dia do filho único ou um almoço, um passeio ou vai acontecendo? Não, por exemplo, com os do rugby, por exemplo, com o Vasco ou com o Miguel, eu consigo ter momentos, vou buscá-los fora de horas, até às nove e meia da noite ou às oito e meia da noite. E aí fazem o vosso momento. E conseguimos ter um momento só nós. A Marta é, por exemplo, muito, gosta muito de conversar e vem conversar. Os rapazes também, os dois mais novos, gostam de contar, ainda hoje, o Francisco, fui eu que o levei à escola e ele dizia, pai, já viu este livro que eu estou a ler? É muito giro. Eu queria imenso conhecer esta autora. E eu disse, ah, mas quem é? Ah, é, não sei quem. Escreve um livro sobre a natureza e o bicho do mato, uma coisa assim do género. E eu disse, ah, que giro e tal. E então viemos, hoje o sol o levei a ele e ele dizia-me imenso que eu gosto imenso da natureza. E eu, lá está naquela coisa de aprendizagem, disse, ah, mas eu gosto muito mais de praia. Praia não é natureza, pois não, Francisco? É, se calhar não. Mas não é. Claro que é a natureza. Nós estamos habituados à natureza do bosque, não é do verde. Mas também é a natureza. Vemos os animais, vemos os peixes, vemos todos aqueles seres vivos que andam ali. Portanto, claro que sim. Ou seja, todo este momento serve também para falar. Para criar ligação. Para sabermos os interesses dele. Hoje, por exemplo, dando este exemplo, é giro perceber que se calhar poderia dar para um biólogo, um cientista. A Marta, não a Tereza, ontem fazia desenhos num papel e punha em água para ver as tintas a saírem da água e o papel a ficar mais branco, mas a água muito mais escura. E dizia-me assim, eu gosto imenso de fazer experiências. Ótimo, boa, vamos explorar estas coisas. As diferenças deles também, não é? É, o Leonor desde sempre queria ser veterinária, como a Mariana. Não é, está para psicologia, relações internacionais. Como o avô, mais ou menos. Esta coisa de conhecer mundo, exatamente, como um cabo, como um avô materno. E portanto, ah, e psicologia como avô paterno, exatamente, está nas duas áreas. E pronto, e portanto, gosta, deixou a veterinária de parte e tal, mas agora temos a Marta, desejosa de ser veterinária. A beleza das diferenças, não é? A beleza das diferenças. E como é que vocês fazem, quer dizer, os nossos filhos são diferentes e as permissões são iguais, não é? Ou não? O que é que tu achas? As permissões... Como é que se gerem as permissões, não é? Porque vamos ao encontro de um de maneira diferente. Claro, bom, isso aí eu um dia posso dar razão ao Miguel ou à Leonor, os mais velhos, que a essa altura não os deixávamos fazer determinadas coisas, porque achávamos, não estavam preparados. Hoje em dia, os mais novos já fazem o que os outros não fariam naquela altura. Também tendemos a ser, a desmistificar uma série de paradigmas, como na nossa cabeça, temos determinadas coisas que achamos que não é seguro. Afinal, naquela altura, como os outros a fazer, quando eu dizia há bocado, por exemplo, a questão da brincadeira. Quando temos um filho, dois, a coisa é... Tudo é muito mais... Estressante. Não é enjolá-los, mas é encapçolá-los ali numa segurança qualquer, idealizada por nós, por eles. E o nosso amadurecimento também nos vai dando essa capacidade de... Claro que sim, quando a Marta, a certa altura, está... Nós morámos numa casa, a certa altura, era uma casa arrendada, mas grande, tinha um jardim muito grande. Tinha uma casa, tinha uma árvore que já estava caída, ainda estava com a raiz, mas estava toda deitada. E eles subiam a árvore. Era geríssimo. Penderámos uns balões e era muito chico. E há um dia que eu até tinha ouvido um professor da Faculdade de Nutricidade Humana, que eu gosto muito e que eu ouvi várias vezes, trabalhei com ele, aliás, num projeto na área de educação, e que faz muito a questão do brincar. E a questão do lançar desafios e eles aprenderem com o perigo, com o risco. E há um dia que eu tinha ouvido o professor Carlos Neto, uns dias antes, a falar sobre isto. E estou em casa e está a Marta a subir, o que não havia problema, porque mesmo que caíssem, o tronco estava ali a um metro e meio, dois metros, lá lá, não era grande coisa e era caruma. E a certa altura a Marta começa-me a chamar. Pai, pai, eu olhava e tal. E a certa altura, ela está... Portanto, a copa da árvore fazia para a altura. Portanto, não estava em altura, na horizontal, mas estava na vertical, mas fazia a altura também. E a certa altura chama e eu olho. E ela, de repente, está a pé a uns 6 metros de altura, na árvore, e eu pensei, a primeira coisa que eu deveria fazer aqui era, já sair daí, vou já buscá-la e tal. Mas não disse-te. Eu tenho que reconhecer que ela vai saber lidar com aquilo. Se ela chegou lá acima, vai conseguir descer. Se não conseguir descer, há de nos chamar. Mas ela vai conseguir dar a volta. Conseguiu dar a volta. A minha primeira reação foi... Sim, o inato é logo dar um grito, não é? Ou seja, se calharmos para os primeiros, se calhar se faziam aquilo, nós reagimos de outra maneira. Aí, por permitir que façam tiradas as coisas... Porque nós também temos... Ninguém nasce ensinado a ser pai ou mãe. Ah, sem dúvida. Não há cursos de pai e de mãe. Há os cursos de... Como é que se diz? Preparação do parto. Sabemos como é que fazer. Há cursos para saber como é que... Lugar fraldas, como é que fazemos, não sei o quê. Sim. Nos primeiros temos... Mas, a partir do momento em que temos filhos já adolescentes, ninguém nos ensinou como é que devemos reagir, não é? E é esta aprendizagem toda da vida que também nos vai dando as respostas para lidarmos com essas situações. Sem dúvida. Em relação à rede familiar, existe um provérbio africano que diz que é preciso uma aldeia para criar uma criança. Como é que é a vossa rede familiar? Tem apoios? Ajudas? Felizmente, também temos apoios. O que é um argumento em muitos casais que têm poucos filhos, é de facto muito isso. Porque às vezes não têm rede familiar, até porque os pais ou os avós moram longe, moram às vezes até noutras cidades. Portanto, isto é preciso reconhecer. Nós temos essa sorte. Temos pais, portanto, os avós dos nossos filhos são também eles muito presentes. não só eles, como os nossos irmãos. Portanto, os nossos cunhados, irmãos e cunhares. Todos nós nos ajudamos um bocadinho uns aos outros. Eu só tenho um cunhado, irmão da Mariana, que mora fora. Portanto, é menos apoio nesse sentido. Mas é um, também, alguém que também manda sempre muitas mensagens, tenta acompanhar também a evolução da família e tudo. De resto, todos nos ajudamos. Aliás, o Vasco, por exemplo, só vem para o Reigo em Lisboa, porque eu tenho uma cunhada que vem do sítio, mais ou menos, onde ele está na escola. Quando acaba a escola, vai ter com ela. E depois ela, como moram em Lisboa, leva-o para o Reigo em Lisboa. Portanto, a minha irmã, conto sempre imenso com ela. Nós vamos também muito para ajudar os nossos sobrinhos. Sem precisar uma coisa, estarmos o mais presentes possível. E depois os avós fazem uma grande diferença. Sem dúvida. Eu, às quartas-feiras, almoço em casa dos meus pais, com alguns dos filhos que estão numa escola, com mais os meus sobrinhos e vamos todos almoçar a casa dos meus pais às quartas-feiras. É o meu pai que vai lá buscá-los à escola, porque eu não consigo ir buscá-los, consigo ir direto à casa, mas não consigo. E damos apoio uns aos outros, boleias uns para os outros, e assim torna-se tudo muito mais fácil. Muito mais confortável. Obviamente, os meus sogros estão muito perto da escola, da outra da escola dos mais pequeninos, e dão-me apoio. Eles estão em diferentes escolas? Estão em diferentes escolas, e não são uma ao lado da outra, não é? Portanto... Lá está a importância dessa rede. É, a importância da rede. Não fosse isso, era muito isso e complicado. Portanto, eu como a Mariana, trabalhámos, felizmente, e a tempo inteiro, não é? Portanto, não é fácil, de repente, dizer, agora vou buscar os meus filhos ou vou... Levar um só a Lisboa, não é? Exatamente. Ao trazer, sim, sem dúvida. Essa estrutura é fundamental. Com sete filhos temos de escolher bem as nossas prioridades a nível da gestão do orçamento, não é? Ou seja, temos de escolher bem onde é que vamos investir. Onde é que vocês gastam a maior fatia do vosso orçamento? Quais é que são as vossas apostas? É difícil, porque, obviamente, que temos que alimentar todos, e quatro rapazes, por exemplo, reguibistas, jogadores de rave, comem bastante. Portanto, logo aí, compras do dia-a-dia, pequenos almoços, cereais, pão, enfim, leite sempre. Não somos muito de comprar iogurtes, por exemplo. Mas lá compramos, de vez em quando, mas não é, por exemplo, um dos focos dos iogurtes. Almoços, bem, almoços, acabam por almoçar com almoços que nós temos do dia anterior, que eles levam e é que é assim na escola, os outros mais pequeninos almoçam na escola e jantares. Enfim, não fazemos grandes luxos, obviamente, termos tendência para ter um bocadinho de tudo. Claro que fugimos um bocadinho às carnes vermelhas, às porco, às vacas, que são mais caras do que, por exemplo, o frango. Também fazemos e todos eles, pelo menos até ao quarto, todos eles sabem cozinhar e cozinham bem e gostam de cozinhar. Portanto, lá vai o stroganoff rápido, que é uma coisa fácil, com modos diferentes. É engraçado que o Francisco também há uns, há três anos, disse, vai, fora, há também há coisas vegetarianas. Hoje tivemos uma, tinham tido uma refeição vegetariana na escola. Também podíamos fazer vegetariana e disse, olha, acho ótimo, podemos fazer. Então, mas e o que é que vai ser? Pizza vegetariana. Também, mas isso é uma possibilidade, mas há muitas coisas para se fazer com vegetais e com comida vegetariana. Portanto, a certa altura temos dois jantares, principalmente da quarta-feira e do domingo, quase sempre é vegetariano. Pronto, mais barato também, por um lado. E equilibrado, não é? Nem é só o barato, é também o equilibrado. É equilibrado, é diferente, é saudável. Fazemos uma bolonhesa de lentilhas, por exemplo. Eles não notam se aquilo é carne picada ou se é lentilhas. Boa, sabe que são bons cozinhar lá em casa. Todos nós adoramos cozinhar. Ah, e depois há certas alturas que são até luxo, não é? Há pequenos luxozinhos também que fazemos. Agora, o dia a dia é isso, uma grande fatia é alimentação. Depois queremos todos que também tenham atividade física e desportiva e, portanto, todos eles andam em... Atividades. As duas raparigas, tirando a Leonor, que está nos Estados Unidos e que está também nada lá um bocadinho, as duas raparigas cá estão na patinagem e os quatro rapazes todos eles no reino. No reino. Tudo isso paga, é verdade. Mas, pronto, temos que... Se calhar não tem umas chuteiras tão fantásticas como isso agora e deixamos determinadas coisas para um dia de anos. Por exemplo, a Marta fez anos em dezembro e precisava de uns patins. Então, deixámos para essa altura, juntámos-nos com... e juntámos com os padrinhos, as madrinhas, os avós e juntámos ali e comprámos uns patins. que não é uma coisa para meia dúzia de euros, é uma coisa cara e, portanto, pensar, bom, se pudermos juntar aqui uns tantos, fazemos e damos um presente bom, que é o que ela gosta, precisa e fizemos. Portanto, é preciso olhar sempre para essas... fazermos essas... essas escolhas, essas escolhas do dia a dia. E, pronto, e depois temos, no fundo, é... o dia a dia obriga-nos também muito a fazermos aqui uma gestão diária e termos um Excel onde pomos as coisas que gastamos e não gastamos. Ah, fazer uma gestão diária. Fazemos uma gestão mais diária possível. Também sabemos o que é que temos ao fim... temos por mês e o que é que vai gastar. E, depois, claro, temos as gasolinas e os gás óleos, que é uma parte também... Que é imprescindível, ao fim e ao cabo, não é? Exatamente. Que é imprescindível e que tem que ser, não é? E, portanto, tentamos fazer... E a parte da gestão da casa, achas que é intuitiva, requer preparação? Como é que fazem a distribuição? Por exemplo, dividem as tarefas por eles? Essa é uma coisa que a nós não funciona extraordinariamente bem. Ou seja, eu olho até para a minha irmã, para a minha cunhada e tal, e tem... muito tem uma coisa no frigorífico dizer quem é que são as tarefas da segunda-feira, às terça-feira fazes isto, às quarta-feira... Enfim, nós habituámos a ter... todos fazemos um bocadinho, ou seja, é difícil para os pequeninos, quando saem de casa de manhãzinha, ainda fazerem a cama, porque ainda por cima precisa rejar o quarto e depois é que fazer a cama. É difícil, já não há tempo, já não foi, tem que ir para a escola e tal. Mas os mais velhos têm que fazer a cama, deles. E nós temos que dar esse exemplo também, não é? Todos eles, por exemplo, sabem cozinhar e, portanto, também nos ajudarem um bocadinho nessa parte. Quando nós estamos um bocadinho mais atrasados, basta telefonar, olha, estão aí, não sei o que, depois façam os bifinhos, façam os hambúrgueres, façam o estrogonofe, façam, ponham o arroz a fazer e façam, não sei o que, para juntar o arroz. Enfim, e eles aí também são uma grande ajuda. Depois cada um levanta o seu prato, em princípio levanta o seu prato, levanta os pratos todos e põe na máquina. Agora, não temos uma coisa de... Uma escala organizada. Uma escala organizada. Nunca conseguimos implementar isso. Eles são arrumados e organizados? Não são extraordinariamente arrumados, não são. E nós tentamos fazer uma batalha diária de não deixem isto aqui, não deixem isto em cima dos sofás, portanto, queremos ver uma televisão depois. Ainda temos que estar a arrumar isto tudo, ou seja, tentar por via de uma coisa que também os prejudique, no fundo. Eu queria-me sentar aqui, mas isto está cheio de roupas. Sim. Ou não sei o que, deixar ali... Perceber a lógica, não é? Ou no dia a seguir vão para se deitar e a cama está toda de pantanas. Pronto, nós ajudamos, mas habituales também cumprirem com essas que são as suas obrigações também, sem também ser demasiado... Exaustivo. Exaustivo. É esse equilíbrio que é preciso ter, não é? É dizer o certo, mas sem ser sempre a metralhar. Claro. Porque senão também não se faz mais nada com tanta gente em casa, não é? Claro, e nem seria de outra maneira. Nós, crianças, também são para brincar, são para fazer outras coisas e, portanto, nós gostamos muito de fazer jogos de tabuleiro, que foi uma coisa que só há uns anos, esta parte, é que começámos a fazer. Eu detesto jogar cartas. Infelizmente a Mariana adora jogar cartas e alguns deles gostam. Mas os jogos de tabuleiro, fazemos jogos giríssimos, que demoram tempo. Sim. Isto aos fins de semana. Qual é o jogo de casa lá mais conhecido? Ah, por exemplo, agora temos... Gostam mais? Começámos muito com o Monopólio ainda, mas, por exemplo, outros que me lembram, o Risco. Sim. E o Ticket to Ride, que foi o que a minha mãe nos deu, Natal, ou alguém presente antes, que é giríssimo. E qualquer um destes... Conseguem pôr as idades todas a jogar? Conseguimos pôr as idades todas, com os mais pequeninos, um de nós faz equipa com esses mais pequeninos, mas são umas aprendizagens ótimas. Porquê? Porque, bom, o Monopólio sempre foi aprendizagem, lidar com o dinheiro, que as coisas custam, que ganhamos em determinadas coisas e que podemos ganhar, assim, assado, e depois todo o negócio que está por trás. O Ticket to Ride, o Risco, a geografia ajuda-os imenso. Ajuda-os a saber de geografias, ajuda-os a olhar para o mapa e dizer isto é a Europa, isto é a América, isto é a Ásia. Como é que é? Por exemplo, um deles é de comboios, é gerirmos como é que vamos construindo as linhas de comboio, não sei o quê. Isso é ótimo. Depois, muito com base nisso, nós também dizemos assim, os pais não se queixam de dinheiro, obviamente, mas não são ricos e, portanto, as coisas não dão para grandes coisas. E, por isso, quando vamos ao supermercado é uma autêntica aprendizagem. Vão todos juntos? Não, não, mas vamos sempre a alguns. Vão em grupos. Vai sempre a alguns. E nós, por exemplo, vamos lá buscar um pacote de arroz, mas vejam lá qual é o mais barato. E imagina que o pacote de arroz, que é o melhor exemplo, mas outras coisas. Por exemplo, cereais. Vejam lá os cereais que quero e tal, os mais baratos. E olham para uma coisa e dizem, olhe, este é um 1,95€ e aquele é 2,10€. E vou lá e dizem, ah, é verdade. Ah, agora vejam lá, mas é 1,95€ por 500 gramas. Este são 750 gramas, 2,06€. Qual é que será o mais barato? Exato. Ah, aquele custa mais, mas vai render mais. Tudo isso é aprendizagem, não é? É aprendizagem. Depois, por exemplo, temos o Pedro que está sempre, pais, isto custa dinheiro, não é? E será que podemos? E será que, ou seja, não é, tentar não, não lhes tirar nada, não lhes dar também demasiadas coisas, que a certa altura não usam, não, mas também terem uma aprendizagem que o dinheiro custa a ganhar e não estica, não é? E ele dizia ao Papa Francisco que os católicos devem envolver-se na política. Foi este o mote que te conduziu à política? Foi, foi exatamente o Papa Francisco com essa frase. Sério? Eu sempre fui preocupado com o futuro do país. Eu sou muito patriota, gosto muito de Portugal e, portanto, gosto daquilo que fazer, ser um contributo para o bem financeiro de Portugal. À minha escala, uma escala pequena, não só com o meu trabalho, obviamente, mas outras coisas em que eu gosto de meter e de fazer. E houve um dia que me convidaram para ser candidato a vereador numa Câmara Municipal. A primeira resposta que eu ia dar nem pensa. Primeiro. E era para vereador, portanto, tinha eleições autárquicas. E disse, olha, eu não vivo nesta autarquia para a qual vocês me estão a convidar para ser candidato. E eles iam-me dando argumentos contra. Vamos, isso é indiferente. Não tem nada a ver. Sim, não tem nada a ver. Segundo argumento. Eu não tenho experiência política nenhuma, na altura. Não há problema. Isso ganha-se, não é? Já não lembro qual é que era o terceiro argumento, que eu também andei na altura, mas fiquei de pensar. Fiquei de pensar, não há muito tempo, fiquei de pensar a dar uma resposta do dia a seguir. Obviamente falei com a Mariana, com quem tudo deve ser planeado também, e falei e vi essa frase. E, de facto, um católico deve se envolver na política. Porque, de facto, porquê que não há gente na política? Porque é difícil, em termos de valores, muitas vezes, dedicarmos a uma causa pública sem olharmos para a nossa causa pessoal. E não querermos retirar da política, que eu acho que, embora hoje em dia haja ciência política e tudo, não é uma profissão. A pessoa está como Presidente de Câmara, como Presidente da República, como Primeiro Ministro, mas não é, a minha profissão não é ser vereador, ou Presidente de Câmara, ou deputado, ou o que for. E, por isso, eu olhei para essa frase e pensei, pronto, por muito que me quisesse escapar a este convite, de facto, se calhar é aqui uma oportunidade para dar um bocadinho mais. E não fui eleito, depois foi-me oferecido um outro cargo, dentro de um cargo de nomeação política, que eu não iria aceitar no princípio, mas que eu vi que tinha muita intervenção e muita relação com as pessoas. que eu adoro, adoro conversar, eu adoro falar, eu adoro estar com pessoas. E pensei, se é para este que eu trabalho, eu vou estar com toda esta gente, com todas estas pessoas, nas mais variadas necessidades que possam ter. E, portanto, por que não? E já tinha sete filhos na altura. E estava com, tinha seis filhos, ou seja, o Francisco nasceu no mês de setembro e as eleições desse, de 2013, e as eleições foram em setembro. Portanto, eu tinha um sexto filho acabado de nascer e, portanto, até calhou bem porque eu consegui estar muito presente, mas também poder, na parte das, no período das candidaturas e no período de campanha eleitoral, eu poder estar um bocado também presente. E consegui conjugar tudo isso. Era isso que eu te ia perguntar. A sétima já nasceu comigo mais como político. E como é que se coloca a família no centro da agenda política? Consegue-se? Não é fácil porque tudo hoje em dia gira contra a família. As coisas acontecem naquele dia, não é? Exatamente. Não podes dizer, olha, hoje não posso, mas amanhã... Claro que sim. Portanto, e as pessoas não percebem que uma família tira-nos tempo e essa é a prioridade. Portanto, tudo o que devemos, tudo o que fazemos, temos que pôr a família também em primeira linha. Bah, eu podia deixar a Mariana que faça tudo e eu vou fazer isto, aquilo, mas termos isto como prioridade, a família como prioridade. E depois tentar trazer políticas de família que são importantes, não é? Num momento em que a família, principalmente as famílias numerosas, não são reconhecidas com a mais-valia que podem, de facto, ser. Na questão dos valores que trazem consigo, mas também no futuro. Nós todos dependemos de uma população que pelo menos não esteja em decréscimo. Porque senão, questões como a segurança social, daqui a uns anos, podem não ser viáveis. E, portanto, vamos esticar os períodos, os tempos de reforma, vamos andar, quanto não tarda morre-se a trabalhar, não é? E, portanto, se não houver gente que assegura o futuro dos que já trabalharam, é difícil. Portanto, nós temos esse papel. Mesmo assim, a família, ou seja, ou a população está a decrescer e nós vamos buscar a outras soluções, por exemplo, a imigração, que também é importante, é essa resposta. Mas, em primeira linha, devia ser as famílias a dar essa resposta, mas também a serem reconhecidas por esse trabalho, por essa função e por essa importância que têm. E é uma dura batalha. Se fosses primeiro-ministro, que propostas é que sugerias de aumento de natalidade e de que beneficiassem as famílias? Bom, poderiam ser imensas, não é? Mas apoio às famílias que queiram ter filhos, apoio, por exemplo, às mulheres que querem continuar a sua carreira, mas que, em determinadas alturas, têm de ser mães mais a tempo inteiro. Nós vamos a outros países que, por acaso, não estão a ter o crescimento de população, que poderia ser uma resposta a essas políticas. Mas há períodos, por exemplo, de parentalidade e tudo. Nas licenças. Nas licenças de parentalidade e tudo, que poderiam ajudar bastante a que os pais ou a mãe, muito nesta situação, pudessem à mesma ter a sua carreira, tendo também, em determinadas alturas, que é preciso dedicar-se àqueles filhos, àqueles pequeninos, àqueles bebés. Portanto, termos uns períodos de licenças diferentes. Termos apoios às famílias, nomeadamente, ou seja, o nosso IRS não contempla benefícios para quem tenha mais do que 4 filhos. Sim. Logo aí, é uma desigualdade. Uma desigualdade. Por exemplo, mexer também nesses apoios para quem tem mais filhos e, por filho, ser considerado para efeitos, por exemplo, de IRS. Ter, por exemplo, determinados descontos em algumas coisas. Enfim, há uma série de coisas que se podiam fazer para tentar aumentar a natalidade. Porque qualquer governo, sucedem-se os governos e uma das coisas que se fala é sempre que temos que apelar, enfim, ao crescimento da população. Pelo menos há não quebra dessa população. Mas depois, pouco ou nada se faz. A verdade é que não há medidas, não é? Eu sou sócio, por exemplo, ou associado da Associação Portuguesa de Famílias Numerosas e que é uma associação que diariamente pensa também políticas para propor aos governantes. Por si só, elas não podem fazer nada. Mas podem propor a qualquer partido que seja. Pensem nisto. Estas são soluções importantes para implementar. Boa. Passamos agora para o desporto. Como é que equilibras a exigência do desporto com a exigência da família? Porque tu és atleta olímpico, não é? Não és um mero... Exato. ...de doutorzito. É, ou seja, eu tive uma carreira muito longa. Comecei, como tinha dito há pouco, com um ano e meio, já estava dentro de água e sempre adorei estar na natação. Obviamente que passei a minha adolescência e infância, adolescência nas piscinas. Fui olímpico, concretizei um sonho enorme que foi o descalar. Essa montanha enorme que era conseguir chegar nos Jogos Olímpicos. Consegui. Depois, enfim, depois acabei por desistir relativamente cedo. Falta também, enfim, de apoios que havia na altura. Enfim, acabei por ir gozar a minha juventude mais... Ou a minha primeira, princípio de vida adulta, a partir dos 18 anos. Acabei por deixar. E depois dediquei-me a uma série de esportes. Sempre fiz, eu sempre fiz muito esporte. E só em 2003, volto a nadar. E decidia nadar em águas abertas e fazer ultramaratonas. No mar, nos rios, nas barragens. E uma das coisas que teve sempre como minha prioridade foi... Nunca... Ou seja, o tempo que eu estaria a nadar, não estaria a tirar tempo aos filhos ou à família. E por isso eu treinava, acordava às 5 e meia da manhã para treinar a partir das 6 e 20 no estádio universitário, na piscina do estádio universitário, que foi quando eu voltei a nadar. Porque as duas horas, ou uma hora e meia, ou o que fosse, de treino que eu estava, eles ainda estavam quase praticamente a dormir. A dormir. A dormir. E portanto, isso foi sempre uma prioridade que eu tive. Conseguiste gerir os horários. E depois, todo esse exemplo que eu fui de resiliência, de ultrapassar as dificuldades, porque eu adoro nadar. Adoro estar dentro de água. E qualquer água, então se for no mar, para mim é... Olha, e no mar nunca sentiste o peso do risco? Se me acontece alguma coisa, deixa aqui não sei quantos. Claro que sim. Claro que sim. Mas também isso faz parte. Tento sempre ser positivo e não pensar nisso. Corro riscos. Claro que sim. Quem não corre, eu corro riscos. Quando um dia sair deste estúdio e for ultrapassar ali a rua. Corremos todos os riscos. A vida é um risco. Há riscos mais calculados que outros. E aqui, obviamente, eu sei que tenho que treinar. Eu sei que tenho que fazer alguns exames para ver se estou bem de saúde, para fazer determinadas coisas. E depois, por exemplo, já nadar em mares com baleias, tovarões, o que for. E se calhar pensar, bom, o que é que me dá aqui algum alento ou alguma segurança? Bom, o barco ao lado, o barco de apoio ao lado. As pessoas que estão a olhar para onde eu estou a ver. Enfim, tudo isso é calculado. Quando eu fiz, por exemplo, o Canal da Mancha, em 2008, eu treinava, treinei para treinar água fria. Cheguei a treinar em janeiro, fevereiro, na piscina dos meus sogros, que a água estava a 10, 12 graus, 8 graus, o que fosse. Treinava ali. E os meus três filhos mais velhos, que eram os que havia na altura, os dois mais velhos, porque o terceiro era o Vasco, que ainda tinha um ano. Mas os dois mais velhos gritavam da janela da casa dos meus sogros para a piscina. E a dizer, mancha pai. E isso era um incentivo para ele dizer, sim senhor, eles estão comigo e eu vou fazer. E vou conseguir ultrapassar isto. E de facto, pô-los sempre também nisto. Já duas das travessias, das viagens que eu fiz para nadar, duas fomos em família também. E foi muito giro. Foi muito giro. Portanto, colocá-los sempre nisto e aprenderem uma coisa, que nada se faz sem treino e sem esforço. E que as dificuldades são para ser ultrapassadas. Até agora falhei uma travessia com a hipotermia. Das 100 quase que fiz, houve uma que falhei e fui parar ao hospital. Isto também foi um exemplo para eles e para mim, porque eu também aprendi muito com essa. Ok. Miguel, estamos quase a acabar, mas não queria deixar de acabar sem perguntar, vocês têm imensos filhos, têm que ter vida de casal. Como é que fazem acontecer? Isso é fundamental. Não é? Termos algum tempo só nós. Termos sempre um momento do dia, nem que seja, ao deitar, para estarmos juntos, rezarmos juntos, porque família que reza unida permanece unida, é o que sempre também ouvimos. E portanto, termos sempre aquele bocadinho, falarmos um com o outro, estar. E depois há aquela, por exemplo, o ano passado, os pais e tal, deram-nos um fim de semana à escolha. Que carinho. E acabámos por ir para um hotel em Braga, um fim de semana, que foi largo, eram a sexta, sábado e domingo, e em vez de irmos de carro, escolhemos um sítio onde pudéssemos ir de comboio, e foi ótimo porque de comboio estamos à conversa, sem ter que estar preocupados da estrada, de acelerar, de pôr gasolina, e fomos os dois de comboio, foi bom para o ambiente e foi bom para nós, por exemplo. E depois termos um momento nas férias, também termos um a dois dias. Criarem momentos diários e um momento nas férias. E momentos diários, por exemplo, quando eles estão todos na praia ou assim, nós irmos um bocadinho mais tarde, passear, nem que seja a caminho da praia, onde já estão com os primos e com os avós e tal, e podermos ir a caminho, estarmos os dois à conversa, estarmos os dois sentados, olhar para o mar e para o pôr do sol, ou para o nascer do sol, ou o que for. O que seja, mas em conjunto os dois um bocadinho. Exatamente, sempre muita conversa, os dois. Olha, em conclusão, vou-te fazer três perguntas, gostava de uma resposta assim mesmo rápida, assim, resposta sucinta. Vamos lá ver, se eu sou capaz. Que conselho é que darias àqueles que te julgam louco ou te admiram a coragem por te aventurares a ter uma família grande? Sim, uma frase. Coragem todos devemos ter, tenham vocês também a vossa. Boa. O que é que a família que construíste te trouxe? Felicidade. E uma palavra que define a tua família? Uma só, amor. Boa. Obrigada, Miguel. Obrigado, Catarina. Gostei imenso, da maneira apaixonada, como falas da tua fantástica família. Foi realmente muito bom ouvir-te e conhecer-vos um bocadinho melhores. No próximo episódio teremos mais uma família inspiradora. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.